Nós não podemos vencer aqueles homens que moram naquela terra, ela é sim uma terra onde corre a lei de mel, nós trouxemos aqui para Moisés os frutos, mas nós não podemos vencer, nós não podemos superá-los, eles são gigantes, eles conhecem a arte da guerra, as cidades são fortificadas, apenas Caleb e Josué, cheios de sabedoria, levantaram a voz para dizer, o Deus que prometeu é fiel para cumprir e Ele nos dará a terra prometida. Amém? Existe alguma coisa grande, alguma dificuldade, alguma circunstância que você tem enfrentado, seja na sua família, seja na sua vida espiritual, na sua vida de caminhada de fé, na educação dos seus filhos, os desafios do tempo presente, o Deus que prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Segura a mão de quem está de seu lado, dá um sorriso para essa pessoa, balança a mão dela e diga, é nóis, diga que é nóis. Balança a mão dele mais uma vez e diga, é nóis, diga que é nóis. Diga para ele, eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Balança a mão dele e diga, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E nessa noite de graça, ele quer te encher. Espírito de sabedoria. De coragem. Balança a mão desse irmão e diga, ele quer te dar visão espiritual. Ele quer que você ande por fé. Deus sorriso para ele e diga, ah, meu irmão, se você andar assim, você verá a glória de Deus na sua casa, na sua família, você vai ver o cumprimento da promessa, você vai testemunhar a assistência, você vai ver a providência. Olha só, foi de coisa que eu estou falando, você nem está acompanhando, não dá conta, não é verdade? Balança a mão desse irmão e diga, Espírito de sabedoria. Vai abrir a sua visão. E que vai fazer você caminhar pela fé. E entrar na terra que Deus prometeu. Balança a mão desse irmão, ele está com a sua família no céu. Porque é um Deus que prometeu e é fiel para cumprir. Se você acredita nesse Deus que prometeu e é fiel para cumprir, aplaude esse Deus. Eu tenho a minha mãe, que é uma mulher de oração, de missa diária, de adoração, de rosário, de palavra. Mas, eu nasci e desde quando eu me entendia por gente, eu tive um pai alcoólogo. Enquanto eu comecei a me entender por gente, e comecei a me envergonhar do que eu via, de ter que buscar o bêbado, de ter que pagar conta em boteco que eu estava devendo, de ver que quem mantinha a minha casa era a minha mãe, porque ele gastava todo o dinheiro com bebida e com os amigos. Eu comecei a olhar para aquela situação com desespero, porque eu não era de Deus, eu não tinha experimentado ainda o Senhor. E eu dizia para a minha mãe, desista desse homem. Ele só traz vergonha para nós. Mas ela dizia, não, eu vou ver a obra de Deus na vida dele. Segunda-feira foi o aniversário do meu pai. Tem nove anos que Deus colheu o meu pai. Ele teve um câncer, muito agressivo. E eu tive a graça de sair por seis meses das minhas atividades, na Canção Nova, para cuidar do meu pai junto com a minha mãe, naquela situação. Deus me deu esse presente. E o meu pai era um homem, naquele momento específico da vida dele, com fama de santidade. Porque aquilo que a minha mãe acreditou, Deus fez. O meu pai servia a Deus na igreja. O meu pai, depois que ele foi batizado no Espírito Santo. No primeiro ano que eu entrei em seminário, em 1998, eu tive a graça de orar pelo meu pai e pôr as mãos sobre ele, sobre a cabeça dele. E Deus o libertou naquele dia do vício do alcoolismo. E o meu pai começou a servir a Deus. O meu pai começou a buscar a Deus com sabedoria, a testemunhar. Donou-se ministro da palavra, pregador na renovação carismática. Era de ministério de intercessão. Fazia pastorais de rua. Trabalhava na igreja, servindo no ministério extraordinário da Eucaristia. Não sei quantas vezes, meu pai, na Canção Nova, nos acampamentos, quando eu estava morando lá em Cachoeira Paulista, nesta época, adorava a Jesus diariamente. Missa diária, rosário, estudo bíblico, confissão frequente. Eu olhava para o meu pai e dizia assim, eu tenho vergonha, porque eu me sou tão santo como ele. A obra que Deus fez, o Espírito de sabedoria, que abre a visão e que nos deixa enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. E cuidando do meu pai, eu orava por ele todos os dias. Lá, no processo da última etapa da quimioterapia dos seis últimos meses. E um dia eu falei assim, eu não acho que eu estou rezando no rei. É errado. Porque, acho que o Senhor quer levar o meu pai. Aí eu pedi uma palavra para Deus, não é carismático? Abri a palavra. E o Senhor me deu a palavra para o profeta Isaías, naquele relato quando Isaías é enviado ao rei Ezequias, para dizer, arruma tua casa porque vais morrer. O profeta sai da presença do rei. O rei vira-se para a parede. O rei ora ao Senhor Deus e diz, eu sempre fui fiel, eu fui um homem justo, eu fiz o bem, eu abençoei a vida das pessoas. O profeta está no pórtico do palácio. O Espírito do Senhor cai sobre o profeta. E Deus mandou o profeta voltar e dizia, eu vou acrescentar 15 anos a vida dele. Aí eu falei, meu Deus, vai ser um milagrão, né? E eu quase com essa fase terminal. Era um homem de 90 quilos, estava operando 45, morreu com 38. Vai ser um milagre para aquele para dar um testemunho. E continuei orando, continuei orando, continuei orando, continuei orando. Aí um belo dia, eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Porque eu fui ao hospital levá-lo para a sessão de bioterapia. Primeiro fui lá falar com o médico.